E aqui em frente temos o que era o Templo de Atenas, o famoso Paternum. Então pediu ao Sotires para que ele comentasse um pouco sobre essa construção. Ele contou que esse edifício foi construído no século V a.C. E isso foi nos tempos primórdios de Atenas, no início da democracia. Atenas era uma cidade muito poderosa, era algo como um império. E a coisa mais importante sobre o Paternum é que os atenienses queriam fazer um templo tão bonito, incrível e monumental que ninguém tivesse visto nada parecido antes. E ele ainda conta que para agradar os olhos dos espectadores foram usados truques, como a razão áurea. Tudo segue a razão áurea no Paternum. É a razão do corpo humano ideal. Se você observar na obra de Da Vinci, dentro do círculo, o homem está assim. Ele possui a razão da áurea. Outra coisa é que não importa o quanto você procure no Paternum, você nunca encontrará uma linha reta. Linhas retas não existem na natureza. Tudo levemente vai em direção ao centro do Paternum. Isso faz com que pareça mais monumental e maior, como se estivesse vivo, como se o edifício respirasse, como se fosse uma construção não feita por homens, mas sim pela natureza, pelos deuses. By God.